A CIDADE NO BRASIL 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 O ser humano sempre busca evoluir Eu acho que a JUF está dando uma contribuição importantíssima ao trazer seus magistrados Seus associados para pensar, repensar sua atividade Repensar a atuação dos juízes federais Qual o papel da justiça federal para o judiciário, para a sociedade brasileira É fortalecer a união entre os juízes Fortalecer a atuação do poder judiciário E o tema tem tudo com isso Quanto mais evoluirmos, mais a gente vai conseguir se realizar como profissional também A justiça federal ao longo desses 40 anos da JUF Tem dado uma contribuição muito importante para o desenvolvimento do país E olhar também sobre a perspectiva da valorização do magistrado Hoje o magistrado se sente com uma autoestima não tão alta Então é importante que ele possa estar aqui e trazer suas angústias Perante a cúpula do poder judiciário que estará aqui Os representantes do Supremo Tribunal Federal, do Conselho da Justiça Federal Discutir esses temas com bastante amplidão É uma oportunidade nós nos reunirmos e discutirmos o futuro da carreira É uma carreira que está em desenvolvimento A JUF está fazendo 40 anos O mundo muda e a magistratura tem que mudar junto Na abertura foi oferecido um jantar para os participantes No discurso inicial, o presidente da Associação dos Juízes Federais, Nino Toldo Destacou a importância da valorização da magistratura A Justiça Federal tem se caracterizado pela qualidade de seus magistrados É preciso, portanto, deles cuidar O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal Como órgãos de planejamento estratégico do poder judiciário e da Justiça Federal Tem o dever institucional de zelar pela valorização da magistratura O Conselho da Justiça Federal Justamente por ser da Justiça Federal Tem o poder e as condições de resolver uma série de temas Que afetam diretamente a vida dos magistrados federais Melhorando sensivelmente seu estado de ânimo Nós, juízes federais Queremos que os órgãos do poder judiciário Se unam nessa luta Que, repito, é uma luta institucional Precisamos nos unir Meus caros presidentes De associações de juízes A presença de vocês na mesa Não é por acaso Precisamos nos unir O momento é sério Senhoras e senhores Permitam-me finalizar Com as palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade Imortalizado na Praia de Copacabana Em uma bela estátua Na cidade Desta maravilhosa cidade do Rio de Janeiro Diz-se o poeta O presente é tão grande Não nos afastemos Não nos afastemos muito Vamos de mãos dadas Muito obrigado Diversos painéis foram apresentados Durante o encontro O primeiro deles foi sobre Judiciário e desenvolvimento Os dilemas da justiça brasileira E o judiciário e a comunicação Também foram abordados Pelos especialistas convidados Este ano A justiça federal Tem um motivo a comemorar Os dez anos Os dez anos De instalação Da turma nacional De uniformização É com muita honra E contentamento Que comemoramos Neste momento Os dez anos De instalação Da turma nacional De uniformização Dos visados especiais Federais Colegiado Que tem o orgulho De presidir Dez anos Parece muito tempo Em algumas situações Mas na história Na história De determinadas instituições Não passa De uma primeira infância No caso da TNU Uma infância De crescimento Extraordinário E muito rapidamente Convertido Em precoce Maturidade E consciência Da missão Institucional Com dez anos De atuação A TNU Já contabiliza Um total De 68 Sumas E 31 Questões De ordens Publicadas 47 mil Processos Registrados 15 mil Incidentes Julgados Pelo seu Colegiado 36 mil Decisões Monocráticas Proferidas Pelo juiz Relatório E pelo presidente Uma jurisprudência Portanto De inegável Importância Para o funcionamento Dos juizados Especiais Federais E que Cada vez mais Influencia A atuação Judicional Dos magistrados Federais O evento Representa Uma grande Oportunidade Para que Sejam Avaliadas As estruturas E a organização Da Justiça Federal Além das Atribuições E os principais Projetos A ser implementados A Justiça Federal Tem desenvolvido Muito Ela tem Digamos assim Crescido E a cada Dia Ela Se apresenta Mais importante No cenário Brasileiro Especificamente É claro No âmbito Do poder Judiciário Pela sua Atuação Como justiça Que decide As questões De competência Da União Das suas Autarquias Das suas Empresas Públicas Das suas Fundações E essas Grandes Questões De natureza Penal Que resultam Das várias Operações Da Polícia Federal Que sempre Tem necessariamente Como base Decisões Judiciais De magistrados Federais O Encontro Nacional Dos Juízes Federais Do Brasil É realizado Anualmente E tem como Objetivo Promover a Integração Entre a Magistratura Federal Outras Carreiras Jurídicas E a Sociedade Civil Acredito Que Uma das Principais E talvez O mais Importante Objetivo Do nosso Encontro É a Confraternização É tentar Através Do diálogo Buscar Uma Estratégia Em que Nós Juízes Federais Nesse Encontro Discutindo Os Problemas Possamos Traçar Estratégias Para buscar O desenvolvimento Da Justiça Federal O Encontro Nacional Promovido Pela Jufe É Uma Oportunidade Única Que Há na Magistratura Federal De Fazer A Reunião Congregando Os Juízes Das Mais Diversas Regiões Em que Está Estruturada A Justiça Federal A Jufe É o Grande Instrumento De Manutenção Do Caráter Nacional Da Magistratura Federal Daí Porque Esse evento É muito Esperado Pelos Juízes Federais Que É Essa Oportunidade Impa Que Se Tem De Reencontrar Todos Os Colegas E Fazer O Debate Nacional Das Muitas Questões Afetas A Magistratura Federal Neste Ano O Evento Foi Realizado No Rio De Janeiro A Cobertura Completa Do Encontro Você Acompanha No Próximo Justiça Para Todos O Ministério Da Justiça Vai Lançar A Escola Nacional De Mediação E Conciliação No Próximo Dia Doze A Escola Tem Como Objetivo Facilitar O Acesso A Justiça E Disseminar Técnicas De Mediação De Conflitos Serão Criados 14 Cursos Presenciais E Semi Presenciais Destinados A Juízes Promotores De Justiça Defensores Públicos Advogados Professores E Estudantes Já Inscrições Para Sexta Jornada De Direito Civil O Evento Vai Reunir Especialistas E Operadores Do Direito Para Debater O Código Civil De 2002 A Jornada Está Marcada Para Os Dias 11 e 12 De Março De 2013 No Centro De Estudos Jurídicos Do CJF Em Brasília E Veja a Seguir Juristas Brasileiros E Estrangeiros Debatem No STJ O Direito E Crise E Ainda Nesta Edição Seminário Internacional Discute O Papel Do Poder Judiciário Em Relação A Arbitragem É Daqui A Pouco No Justiça Para Todos Seguinte Gente Presta atenção Só tem Uma Coisa Melhor Do Que Poupar É Poupar Na Caixa Claro Eu sei Como é Que é Está Chegando No Fim De Ano Vem Aquela Graninha Extra 13º Férias No Fim De Ano Todo Mundo Quer Gastar Comprar Roupa Nova Normal Um Quer Viajar Outro Quer Comprar O Computador Para O Filho Mas Pega Uma Parte Dessa Grana Separa E Põe Na Poupança Da Caixa Porque Tem Um Ano Todo Pela Frente Se Liga Quem Poupa Quando Precisa Tem Vem Com o objetivo De Discutir A Complexidade E A Simplificação Do Direito O Nono Seminário Italo Libero Brasileiro De Estudos Jurídicos Reuniu Na Última Semana Juristas De Vários Estados Do País E Também Estrangeiros Acompanhe Agora Na Reportagem De Roberta Landmerg Participaram Do evento O Presidente Do Superior Tribunal De Justiça Ministro Félix Fischer E A Vice-presidente Em Exercício Ministra Eliana Calmon Entre Outras Personalidades Do Poder Judiciário Todos Os Convidados Fizeram Questão De Destacar A Importância Do evento O Judiciário Há De Acompanhar A Sociedade Nos Seus Anseios Nas Necessidades E Para Isso Discutir Num Evento Como Esse As Questões Inerentes A Essa Evolução A Essa Dinâmica A Problemática Realmente Do Atendimento Das Demandas Em Massa Que Hoje Batem A Porta Do Judiciário É Fundamental E Um Evento Como Esse Permite Nos Dá Oportunidade Realmente De Partilhar Anseios E Informações Sobre O Tema Quando Nós Temos Contato Com Problemas De Isso Ajuda A Compreender Também Problemas Comuns Em razão Até Da Própria Globalização Que Hoje Nós Temos Os Problemas Da Crise Econômica Financeira Internacional São Os Mesmos Problemas Que Nós Temos Aqui No Brasil Então Como Eles Estão Lidando Com Essa Matéria Lá Como Nós Podemos Lidar Com Essa Matéria Aqui É Troca De Informações Esse intercâmbio São Esses Estudos Que Ajudam A Desenvolver A Ciência Jurídica Que Ajudam A Desenvolver A Própria Ordenação Da Sociedade Nós Estamos Vivenciando Uma Crise Mundial Com Reflexos No Brasil E É Fundamental Que Nós Façamos Um Diagnóstico Dessa Crise E A Partir Desse Diagnóstico Então Nós Podemos Buscar Soluções Algumas Que Não Dependem De Nós Mas Outras Que Dependem Do Próprio Judiciário Que Vive Um Momento Também Bastante Delicado Com Uma Multiplicação Cada Vez Maior No Número De Processos No Número De Recursos Enquanto Que Os Seus Recursos Materiais Eles Estão Paralisados Por Questões Financeiras Então É Muito Importante Toda Essa Discussão E Vamos Encontrar Certamente As Soluções O Conselho Nacional Justiça Criou Por Uma Resolução 125 Cidadania E Esses Centros De Conciliação Vem Justamente Eu acho Que Para Albergar Para Garantir Esse Direito Do Cidadão De Ter Previamente Transacionada Acordada Conciliada A sua Pretensão Antes De Buscar A Solução De Sentença A solução Judicial Que Todos Nós Sabemos Que Essa Sentença Judicial Ela Vai Abranger Aquele Caso Só E Tem As Suas Ramificações Todo Caso Tem Uma Ramificação E Neste Caso Com A conciliação Se aumenta Sobremodo A possibilidade Da pessoa Sair Feliz Muito Mais Feliz Desta Demanda Solucionada De Forma Amigável Do Que Da Forma Adjudicada A coordenação Do Seminário Este Ano Ficou Por Conta Do Desembargador Aposentado Do Tribunal Regional Federal Da Primeira Região Carlos Matias Mais 30 Anos Porque Tem 21 Anos Com Juízes Italianos E Brasileiros E Agora Nove Com Juízes Italianos Brasileiros Portugueses E Espanhóis E Com Esta Participação Maciça E Com Uma Avaliação Então Eu posso Dizer No Mínimo Que É Um Seminário Com Regularidade E Um Seminário Diz O que Veio Para O Presidente Da Associação Dos Juízes Federais Do Brasil Nino Todo Esse Intercâmbio Enriquece A Discussão E Traz A Oportunidade De Debater Não Apenas O papel Do Judiciário Em Épocas De Crise Mas Também A Crise Enfrentada Pela Justiça No Brasil Ao longo Dos últimos 30 Anos Nós Vivemos Em Constantes Crises Planos Econômicos E Tudo Mais Daí A Relevância Desse Seminário É Sem Minha Casa Minha Vida É um programa Do Governo Federal Um dos bancos Parceiros É a Caixa Econômica Só na primeira fase Do programa Foram contratadas Mais de Um milhão De moradias A expectativa É que Até 2014 Sejam Construídos Mais Dois Milhões De Casas E Apartamentos Comprar A casa Própria O brasileiro Está conseguindo Cada vez Mais Realizar O sonho De sair Do Aluguel O aluguel O dinheiro Jogado Fora Um Bem Ter Um BC Um Bem Seu Mesmo Isso É impagável Não tem Coisa Melhor A pessoa Deita A noite No Travesseiro Com Toda Calma Porque Uma das Coisas Mais Difícil É a Pessoa Não Ter Um Teto Próprio É Bom Você Ter Tranquilidade Tranquilidade Você ter Um apartamento Ou uma Casa Seja Como For Mas É uma Tranquilidade Para a Pessoa Mais Fácil Hoje Você Conseguir Um Crédito No Mercado Para Conseguir Financiar Uma Casa Própria Um Programa Do Governo Federal Tem Ajudado Na Realização Desse Sonho Em Parceria Com Estados Municípios Empresas E Entidades Sem Fis Lucrativos O Minha Casa Minha Vida Já Contratou Mais De Um Milhão De Moradias O Programa Atende Três Categorias Pessoas Com A renda Até R$ 1.600 Ficam Na Fase 1 Até R$ 3.100 Na Fase 2 E Até R$ 5.000 Na 3 Todas Recebem Auxílio Para Financiar O Imóvel No momento Da Contratação Ela Recebe O Valor Da Subvenção Que é um Valor Que na Verdade Ele é Diferido No Tempo Então Ela Firma Um Contrato Num Prazo De 120 Meses Então Serão 120 Prestações Mensais O Valor Da Contribuição Financeira Dela Será 5% Da sua Renda Mensal Limitado A um Mínimo De R$ 25 Por Mês O Restante Da Prestação Mensal É Então Aportado A As faixas 2 e 3 Você tem Já Uma Habitação Um Pouco Mais De Mercado Embora Na Faixa 2 Você Tem Ainda Um Valor De Subvenção Que Diferentemente Da Faixa 1 Não É Concedido De Forma Diferida No Tempo Ele É Concedido No Ato Da Contratação A pessoa Recebe Uma Subvenção Que É Um Valor Já Muito Menor Então Por Exemplo Imóvel De R$ 90 Ele pode Receber Em torno De R$ 15 Mil De Subvenção Por Exemplo E Aí O Restante Então Ele Financia Ele Faz Um Contrato De Financiamento Com A instituição Financeira E Financia O Restante Geralmente Dentro Do SFH E A faixa 3 Não Tem Subvenção Financeira O Valor Do Imóvel A pessoa Paga Pelo Imóvel O Valor Cheio Do Imóvel Mas Ela Tem Uma Cobertura Securitária Diferenciada Todo Imóvel Financiado Pelo Minha Casa Minha Vida Vem com Seguro Residencial A gente Hoje Tem dois Seguros Obrigatórios Em qualquer Financiamento Habitacional Hoje Nos termos Do Artigo 79 Da Lei 11.977 De 2009 Que é a lei Que regula O programa Minha Casa Minha Vida Que são os Seguros Que cubram No mínimo Morte Ou invalidez Permanente O chamado MIP E danos Físicos Ao imóvel O chamado DFI No No Minha Casa Minha Vida Faixa 1 Que é aquele Que o fundo De arrendamento É o dono Do empreendimento Que aliena As unidades Dos beneficiários É o próprio FAR Quem cobre O financiamento No caso De falecimento Ou de uma Invalidez Permanente E é ele Também o responsável Por recuperar O imóvel No caso De danos Físicos Ao imóvel Então a gente Diz que na verdade Não há Uma contratação De um seguro Na faixa 1 Mas você tem A cobertura Exigida em lei De MIP Ou de DFI Pelo próprio FAR Pelo próprio Fundo de Arrendamento Residencial Famílias com renda De até R$ 1.600 Devem procurar A prefeitura Para se cadastrar Gratuitamente Mas o futuro Beneficiário Não pode ter participado De programas De habitação Ter casa própria Ou financiada E ter renda Acima de R$ 5.000 Estão abertas As inscrições Para o concurso Do Conselho Nacional De Justiça Que será realizado No dia 17 De fevereiro Ao todo Serão oferecidas 177 vagas Para níveis Médio e superior Quem quiser Participar Da seleção Deverá se inscrever Até o dia 4 De janeiro Pelo site www.cesp.unb.br A seguir Seminário Internacional Discute o papel Do Poder Judiciário Em relação A arbitragem É daqui a pouco Logo depois do intervalo Não sai daí Seguinte gente Presta atenção Só tem uma coisa melhor Do que poupar É poupar Na caixa Claro Eu sei como é que é Tá chegando o fim de ano Vem aquela graninha extra Décimo terceiro Férias No fim de ano Todo mundo quer gastar Comprar roupa nova Normal Um quer viajar Outro quer comprar O computador Para o filho Mas pega uma parte Dessa grana Separa E põe na poupança Da caixa Porque tem um ano Todo pela frente Se liga Quem poupa Quando precisa Tem Vem A escola nacional De formação E aperfeiçoamento De magistrados Em FAM Passou a integrar A estratégia nacional De combate A corrupção E a lavagem De dinheiro A encla O acordo De cooperação técnica Entre as instituições Que deve ser assinado Nas próximas semanas Estabelecerá Um intercâmbio De conhecimento E de profissionais Entre a ENFAM E os demais órgãos Membros da encla Serão desenvolvidos Cursos, seminários E palestras Para o aprimoramento Técnico e teórico De magistrados Federais e estaduais E de agentes Que atuam Contra a corrupção E a lavagem De dinheiro No Brasil Discutir o papel Do judiciário No controle Das sentenças Arbitrais Estrangeiras Esse foi o objetivo Do Seminário Internacional De arbitragem Realizado no Superior Tribunal de Justiça O evento contou Com a participação De autoridades No assunto O Corregedor Da Justiça Federal E diretor Do Centro De Estudos Judiciários Ministro João Otávio João Otávio De Noronha Fez a abertura Do seminário Para o ministro Esta é uma oportunidade De esclarecer O verdadeiro papel Da arbitragem Arbitragem Hoje é vista Como algo Que não existe Para desafogar o judiciário Mas para Conviver com ele E tudo E sobretudo Para facilitar negócios Facilitar empreendimentos A contratação No país De grandes operações De grandes empreendimentos Que vão ter Um meio Próprio Solução Dos litírios Decorrentes Desses contratos Fora do judiciário Pela celeridade Que a arbitragem Propicia O coordenador Científico Do seminário César Augusto Guimarães Destacou a importância De divulgar A arbitragem Como uma solução Eficaz Para a resolução De conflitos Ao contrário Do poder judiciário Que é uma instituição Construída Ao longo dos séculos E destinada A solução De conflitos A arbitragem Depende Para que ela Se torne Para que ela Seja realizada Depende de um acordo Entre as partes De uma convenção De um contrato Através do qual As partes Concordam Em submeter O seu litírio A arbitragem Por isso Não há como As partes Se valerem As empresas Se valerem Da arbitragem Como meio De solução Dos seus conflitos Se não Conhecendo Que ela Existe Conhecendo Que ela Pode ser Eficaz E sabendo Como Se valer Desse instrumento Um dos objetivos Desse Seminário É justamente Levar O conhecimento Das pessoas Que trabalham Com o direito Dos juízes Dos advogados Dos empresários A existência Desse instituto E a sua confiabilidade Como forma De solução De conflitos O seminário Foi conduzido Pela ministra Aposentada Do Supremo Tribunal Federal Ellen Grace Que citou A função Da arbitragem Também Na economia Brasileira A importância Da arbitragem É muito grande Especialmente No momento Atual Em que a economia Brasileira Cresce tanto Por quê? Porque a arbitragem Proporciona Soluções Mais rápidas Mais baratas Mais eficientes Para problemas Que necessitam De solução Urgente Como são Os grandes contratos Especialmente Os grandes contratos Internacionais Os contratos De infraestrutura Que no momento Estamos firmando Não só Para a melhoria Da infraestrutura Nacional Em geral Mas especialmente Levando em conta Esses grandes eventos Esportivos De que o Brasil Será a sede E o Justiça Para Todos De hoje Termina aqui Obrigado Pela sua companhia E até o nosso Próximo encontro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho